Oi pessoal, comunicado importante do Cláudio da dupla Canção e Louvor. A Paz Irmãos, arroba Claudio Louvor aqui, pra dar uma palavrinha com vocês. Há cerca de três meses, tenho enfrentado uma enfermidade no qual tenho tentado com todas as minhas forças vencer. Há dias bons, dias não tão bons e nessa, Deus, minha esposa e filhos, meus pais e irmãs têm sido grandes ajudadores, bem como pastores que têm de perto me auxiliado. Também já estou buscando ajuda na medicina, obviamente. Ainda não fui diagnosticado, sigo aguardando alguns exames, mas sinto uma grande fadiga mental e física, por vezes tenho falta de fôlego, mão suando, falta de ar, dificuldade para dormir dentre outros. O psicológico tem afetado meu físico e até hipertensão tem me ocorrido na última semana. Como eu disse, há dias em que estou bem, mas o ritmo das nossas agendas, voos na madrugada e todo o contexto que envolve a minha rotina, não tenho conseguido avançar como gostaria em minha recuperação. Diante disto, foi-me orientado pelo médico a descansar por 60 dias, pois tenho percebido que sempre que volto das agendas me ocorre um retorno a sintomas desfavoráveis. Não é fácil, mas tenho buscado tratamento para melhorar e ficar bem o quanto antes. Diante do exposto, me ausentarei por este período das agendas. A Cláudia seguirá cumprindo os compromissos com as igrejas e pastores que assim aceitarem. Acredito que em setembro, estarei de volta e com a ajuda do Senhor, pronto para entregar o meu melhor como sempre fiz. Orem por mim, pela minha saúde e por minha família. Sei que o Senhor está comigo e vencerei esta guerra. Grato desde já pela compreensão e orações. 3 3 4 7 8